No Street Fighter represento o Japão Não me subestime, tenha fúria de um dragão Fuja do meu lado negro, satisui no radu Ryu, meu nome é Ryu Perdido na floresta ainda, quando o menino Orfão abandonado, sem nenhum destino Adotado por Golken, meu mestre no radu Representando um dragão, me deu o nome de Ryu No dojo todo dia, aprendendo a lutar Com seus ensinamentos, minha vida veio a mudar Conheci quem que treinou sempre comigo O meu maior rival, e também maior amigo Ao longo desses anos, fui ganhando experiência Exercitando habilidades de luta, sobrevivência Espiritualmente e fisicamente Trabalhando corpo, alma e também a minha mente Sou calmo, centrado em tudo que eu faço Fora do combate, eu me mantenho reservado Rápido como vento, feroz como fogo Como a floresta, sou também silencioso Inabalável, como uma montanha Respeito e humildade, sempre me acompanha Treinamento, disciplina e meditação Não deixo nada acabar com a minha concentração Em cada movimento eu busco a perfeição Mas quando é preciso, eu tenho a fúria de um dragão Desde pequeno eu treinei no estilo Satsuki, pronto pra vencer com a força do Hadouken No Street Fighter, represento o Japão Não me subestime, tenho a fúria de um dragão Hoje eu do meu lado negro, Satsuki no Ratu Riu, meu nome é Riu No Street Fighter, represento o Japão Não me subestime, tenho a fúria de um dragão Hoje eu do meu lado negro, Satsuki no Ratu Riu, meu nome é Riu Viajando pelo mundo, fui vencendo os torneios Me tornando campeão, um guerreiro verdadeiro Não busco méritos, nem títulos, e nem cerimônia Vou rumo ao pôr do sol, entre as montanhas Seguindo sempre em frente, procurando um oponente Mas não há quem me supere, definitivamente Ao longo dos anos, com meu nome eu fiz história Derrubando inimigos, vitória após vitória Personagem principal, no combate de rua Sou o adversário na altura de Akuma Lutando contra mim, eu tento me controlar Não posso deixar minha força oculta dominar O inverso do que sou, pode parecer irônico Mas reze pra não me ver, na forma de um demônio Evil Ryu, assinatura da destruição No meu lado escuro eu não tenho coração Apenas permaneço obcecado no combate Brutal, é a força que me invade Orientado pela fúria posso causar um desastre Veja bem a cicatriz que fiz no peito de Sagat Porque eu tenho poder negro, Satsuki no Ratu Não há chance pra ninguém, contra Evil Ryu Nois Street Fighter, represento o Japão Não me subestime, tenha a cura de um dragão Hoje eu vou no lado negro, Satsuki no Ratu Ryu, meu nome é Ryu Nois Street Fighter, represento o Japão Não me subestime, tenha a cura de um dragão